A mandigueira que habita em mim, salva o mandigueiro que habita em você, vamos de mandigueira! A mandigueira que habita em mim, salva o mandigueiro que habita em você, vamos de mandigueira! A mandigueira que habita em mim, salva o mandigueiro que habita em você, vamos de mandigueira! A mandigueira que habita em mim, salva o mandigueiro que habita em você, vamos de mandigueira! Tô em tuor regional Vamos balançar, vamos mandinga, balança O povo todo bateu, ai 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 Vamos balançar, vamos mandinga, balança O povo todo bateu, ai 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 Vamos balançar, vamos mandinga, balança O povo todo bateu, ai 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 Vamos balançar, vamos mandinga, balança O povo todo bateu, ai 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 Axé!